Fala galera, de volta pra mais um vídeo no nosso canal, hoje o vídeo vai ser diferente, a gente tá mudando um rolezinho aqui de carro Vamos andar aqui nas ruas de bom sucesso aqui, Rio de Janeiro pra mostrar pra vocês como é que tá Hoje mó domingão aí, bem próximo do carnaval E a gente vai dar esse rolezinho e vamos estar mostrando pra vocês aqui, né? Espero que vocês gostem E se você ainda não é inscrito no nosso canal, galera, dá aquela força aí, se inscreve no nosso canal Deixa aquele like lá, mete o dedão aí, ajuda a gente aí, né? A conseguir monetizar esse canal que ainda não consegui, galera A gente tava perguntando se consegui monetizar o canal, ainda não, tá faltando muito poucas horas E se você quiser ajudar o canal, faz uma maratona no nosso vídeo Aí tem bastante vídeo de dicas boas, de restaurante, dica de hotel, pousada Lugares pra passear no Rio de Janeiro, das novas praias Então ajuda a gente aí, como que você pode ajudar? Assista os vídeos aí, manda esse vídeo aí pra alguém, manda o link aí pra um amigo Compartilha o vídeo aí E ajuda aí o André aí a conseguir monetizar esse canal pra gente poder fazer vídeos melhores aí Aí eu, galera, conto com a ajuda de vocês e vambora Nós estamos aqui na linha amarela, né? Fizemos o retorno aqui na Ilha do Fundão E agora estamos pegando aqui a linha amarela em direção a Bom Sucesso E vamos mostrar pra vocês como é que tá as coisas aqui em Bom Sucesso, né? Dando aquela volta e deixando dicas aqui de Bom Sucesso também pra vocês, valeu, galera? Fica com a gente aí Vou colocar uma musiquinha aqui pra não ficar falando toda hora De vez em quando eu volto pra falar com vocês Música 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 Então, galera, estamos aqui na parte mais alta aqui, olha Subindo aqui, essa parte aqui é onde passa a Avenida Brasil aqui por baixo, né? Aqui embaixo é a Avenida Brasil E agora a gente vai estar andando por aqui e vai entrar aqui à direita, né? Depois dessa entrada aqui que aqui pega a Avenida Brasil A gente vai estar andando por aqui agora, essa direita aqui, olha Aqui ainda estamos na linha amarela Vamos entrar aqui, olha, nessa direita aqui, olha A placa ali dizendo Bom Sucesso, Praça das Nações, Ramos e Sua A gente vai estar entrando aqui Vamos mostrar pra vocês aqui como é que tá a Juiz A gente vai dar um sucesso, galera Bem legal Aqui nesse canto aqui tem uma Telerio Telerio aqui, olha É um outlet, né? Um outlet, onde vende peças mais barato, né? Telerio é uma loja de... É, eletrodoméstico, né? É, eletrodoméstico Vieram com muita força e eles perderam um pouco de força A Telerio, mas é uma das primeiras Então galera, estamos aqui, olha Aqui é o centro, aqui na Praça das Nações Tem bastante loja aqui, olha Amigão, Magal, Ponto Frio, Sapataria Kiki Aqui nesse canto aqui tem Ali tem a de Santini Aqui é o centro, né? Chamado Praça das Nações Aqui, Bom Sucesso Se você não conhece Aqui nesse canto, olha Tem a Casa e Vídeo, né? Tem bastante coisa É Itaú, aqui que é o centrinho de Bom Sucesso Tem uma outra Telerio aqui no canto Segue com a gente aí, galera Nesse turcinho aqui pelas ruas de Bom Sucesso, né? Vou mostrar pra vocês que não conhecem Bom Sucesso, conhecer aqui pelo nosso vídeo E se um dia quiser vir conhecer Bom Sucesso Pode vir que é bem legal Bom Sucesso, né? Se inscreva no canal Estamos voltando aqui de novo Tem uma Honda aqui e uma Yamaha do lado Uma do lado da outra ali Aqui é a Honda e a Yamaha E aqui tem Tem Supermarket Um mercado aqui, mais na frente tem o Guanabara Também, a gente vai entrar aqui A direita A esquerda aqui a gente volta pra praça E a direita aqui a gente está indo em direção Ao Mercado Guanabara Aqui, a minha direita Aqui é um Supermarket Supermarket, uma útil em casa Mais na frente aqui é o campo do bom sucesso Gente, aqui É o campo do bom sucesso aqui E o desregado de bom sucesso Vou dar uma encostadinha aqui Então galera, encostei aqui No estádio de bom sucesso Estamos saindo por aqui de novo Aqui é o Guanabara Direito, olha Guanabara E vamos dar umas voltinhas por aqui Um bairro de bom sucesso Pra mostrar pra vocês Seguir aqui em frente Fazer um deturno mais lá na frente Aqui tem um puxo de gasolina Segue em frente aqui Naquela voltinha aqui Tem bom sucesso Aqui tem um hotel aqui do lado Segue em frente Eu vou entrar aqui A minha esquerda Que tá tendo de vir aí Eu vou entrar pra esse lado aqui Pra eu voltar pra ali Pro bom sucesso de novo Isso aqui é uma outra rua É uma rua que tem bastante empresas Vamos comigo galera Vamos com a minha Vamos bater esse papo aí E sempre pedindo A você que tá assistindo o vídeo Pela primeira vez E não conhece o nosso canal Esse canal aqui É o hashtag Vamos ali Onde eu faço Vídeo deixando bastante dica De várias coisas Aqui no canal Vários lugares Quando eu viajo Eu sempre faço pousada Hotel Bastante coisa aí Eu deixo sempre uma dica legal aqui E aí você podia ajudar a gente E aí como que você vai ajudar a gente? Se inscrevendo no canal E deixando um like no vídeo Se você viu esse vídeo e tal Deixou um like O que que acontece? O YouTube entende Que o vídeo é bom E ele começa a recomendar Pra outras pessoas Se não tem muito like Eles não recomendam Aí o vídeo tem pouca visualização E eu tô precisando De quatro mil horas Pra poder monetizar Né Esse canal E eu conto com a ajuda De você que tá vendo Esse vídeo aí Não me conhece Meu nome é André Né E eu tô precisando Monetizar esse canal aí Pra monetizar o canal Pra poder ter receita Entendeu? Quando a gente Monetiza o canal Aí começa a gerar Um dinheiro Não é muita coisa Mas pelo menos Um dinheiro que viesse Do próprio canal Eu iria investir no canal Comprando Umas aparelhagem melhor Pro canal Entendeu? O meu só É comprar um drone Comprar uma câmera De De vlog Pra fazer De moto também Entendeu? Fazer vlog Assim de moto Um drone Pra quando for pro lugar Fazer Uma Uma imagem aérea E é isso Eu conto com a ajuda De vocês aí Ó Aqui A nossa direita Aqui olha Tem uma C&A Aí C&A E aqui também É um centro Também Aqui é o outro lado De lado da Praça das Nações A Praça das Nações É aqui na frente Caixa econômica Ponto frio Casas de Bahia Festa 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 Holândia Uma loja de festa Entendeu? Aqui tem Santander Banco Aqui é o outro lado Eu passei pelo lado de lá A esquerda E agora eu tô Indo por esse lado aqui Entendeu? Ali o McDonald's Na frente E aqui é a estação de trem De bom sucesso Estação de trem Aqui fica a Jivan Que vai pra praia do Governador Bancários A estação de trem Aqui Onde eu passei Aqui é a Barandirinha Aqui Nesse prédio aí Da frente aí Olha É Onde tinha aquele Teleférico Que é lá pro Pra aquela Pra aquela comunidade Lá do Do Alemão É um teleférico Bem legal Vou fazer o retorno Aqui pra voltar Só que o teleférico Não tá funcionando mais Eu até andei uma vez É bem legal Tem uma Uma visão bem legal Levava as pessoas daqui Lá pra dentro da comunidade Aqui em frente É uma loja de De Fios Lâmpada Muito boa Vou entrar aqui Fazer Eu fui direto Passei aqui Agora fui direto Agora eu vou entrar aqui A direita Acho que eu não vou entrar não Porque tá tendo Hoje tá tendo Alguma coisa aí Na Suanta Tá bem garrafada Eu vou por aqui Saio lá pela outra rua E passo por trás dessa Tem algumas coisas abertas aí hoje Magal tá aberta Nó de amigão Tá aberta E esse caminho eu já fiz Tá vendo? Vou fazer ali por trás Dar umas fotos Essas ruas Vou mostrar pra vocês aqui As ruas de bom sucesso Eu peço a ajuda de vocês aí É meio chato Pra ficar pedindo toda hora Mas a gente depende disso A gente perde bastante tempo Às vezes Pra trazer um conteúdo legal Pra vocês Às vezes Eu pego bastante tempo Fazendo isso E aí eu conto com a ajuda de vocês aí Ajudando a gente Não cobra nada O YouTube não cobra nada Entendeu? Aqui também não cobra nada É só Somente é você deixando um like Pra ajudar o canal A crescer Cada vez mais E trazer vídeos melhores E dicas pra vocês Pra vocês Estar sempre Aqui com a gente Aqui ó Aqui é uma outra rua Que eu tô entrando agora E aí se você gostou do vídeo Deixa aquele like E aperta o sininho também Aí pra toda vez Que eu fizer algum vídeo O YouTube notifica pra vocês E mostra pra vocês Que eu fiz algum vídeo Pra vocês poderem ver De novo Aqui tem o chapéu de couro Uma casa que vende comida Nordestina É um cruzamento Vou entrar por aqui Pra ir pela aquela rua Que tá suando Que eu falei por trás E aí Tá vendo aí galera? Dando uma volta legal Aqui pra vocês Hoje é domingão Né? Hoje é domingo Sexta-feira Agora já começa o carnaval Vai ter vídeo aqui No nosso canal Ver se eu consigo fazer Alguns vídeos Pra vocês Das ruas Né? Gostando como é que tá Em alguns lugares No carnaval E é isso galera Só aquela força Aquela ajuda Que eu posto a vocês aí Se inscrevendo no canal E deixando o like Ali pra ajudar Se tiver uma família Que gosta desse tipo De vídeo Se vocês gostam De viajar Ver alguns vídeos Nossos aí Tem muito vídeo de pousada Dica de pousada mesmo Onde eu fiz vídeo Mostrando Quarto Mostrando a pousada Né? Região dos lagos E outros lugares aí Que a gente viaja Tem aí bastante Dicas Entendeu? Então se você quiser Ver algumas dicas As praias aqui Do Rio de Janeiro Copacabana Ipanema Lebron Tem várias praias também Que eu fiz vídeo Deixei aqui Pra que vocês possam Né? Café da manhã No Forte de Copacabana Entendeu? Tem bastante lugar Porque não falta Ter lugar Legal Muita dica Legal Mesmo Eu peço Pra vocês Aí Só essa ajuda Mendo Deixando Aquele Like Vamos andando Aqui pelas ruas Às vezes Eu vou dar uma paradinha Aqui Mas eu tô por aqui Porque eu gosto De fazer vídeo E fazer vídeo Interagindo Conversando aqui E mostrando E falando Porque Eu gosto De fazer vídeo Sem falar nada Entendeu? Vamos buscar Ele tem um Boteco Tamo Jun Toma 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 juízo Boteco Toma juízo Olha lá Bem ali na frente Isso aí Final de semana Fica bem Bem bombado É isso Galera Carnaval Chegando aí Sexta-feira Agora já começa O carnaval Eu vou viajar Só depois Do carnaval Vou trazer Bastante vídeo Aqui Vou pra região Dos lábios Vou pra Púzios E fica atento Vai ter Bastante vídeo Lá de Púzios Galera Fazer bastante vídeo Lá E aí Se vocês Gostam De vídeo De dicas Vou deixar Dicas De lugares Pra comer Dicas Das praias Bastante Dicas Pra vocês Eu vou deixar Então já Fica atento aí Que depois Do carnaval Tô viajando Vou deixar Bastante Coisas Legal Pra vocês Aqui Eu não gosto Mais de viajar Do carnaval Porque É muito cheio Na região dos lagos E aí você Perde muito tempo No engarrafamento E às vezes Não compensa não É melhor viajar Na minha opinião Que eu posso Viajar depois do carnaval E além disso Eu fui Fora de época As coisas É mais vazio Mais barato Aí eu viajo Sempre Depois do carnaval E aí fica Atento aí Que eu vou deixar Bastante Dicas Pra vocês Né Vou entrar Nessa rua Aqui agora Rua Adail Rua Adail Que bom Sucesso Quem mora Por aqui Deve conhecer Essas coisas Todas Que passam Não sei que não mora Tô deixando uma dica Pra quem é pra cá Sabia Mas não é Como é que é Aqui em frente Tem o Itaú Aí entra aqui Tem o Ajeitadinha na câmera Que tava meio torta Então é isso galera Vou entrar por aqui Eu acho que eu vou Vou encostar Vou entrar no Guanabara Vou entrar aqui Porque eu vou entrar O carro estacionado No Guanabara Porque eu tenho que Pegar minha esposa Ali que eu deixei ela Que eu vou entrar aqui No Guanabara Estacionamento do Guanabara Vou mostrar pra vocês também O estacionamento do Guanabara Aí ó Entrar aqui dentro Pegar aqui Entrada liberada Vamos estar aqui em algum lugar Estamos dentro do estacionamento Do mercado Guanabara Tá bem cheio galera Bem cheio Difícil de arrumar uma baguinha aqui Olha como é que tá cheio o mercado hoje Vou deixar ele aqui mesmo É isso galera Eu vou aqui Já volto já E vou continuar esse vídeo aí Então galera Continuando aqui Mais uma dicasinha bem legal Aqui é o estádio do bom sucesso O campo do bom sucesso Time de futebol aqui De bom sucesso Bom sucesso Futebol clube Tá vendo É aqui ó Bem do lado aqui do Guanabara E eu vou entrar e mostrar pra vocês ali Ver se eu consigo mostrar o campo Tá tendo uma Alguma coisa aí De liquidação De alguma loja E eu vou entrar aqui E vou mostrar pra vocês Vamos lá comigo Ó Tem alguns troféus aqui Do bom sucesso Olha A sala de troféuzinho Bem na entrada Tá vendo Bastante troféu De alguns campeonatos É disputado por eles Bem legal A história Aqui do outro lado também tem Alguns troféus Do bom sucesso Ó Vou mostrar pra vocês aqui galera Vou entrar Ali em cima Nessa primeira escada aí Né Aqui é Onde você Faz as inscrições Para as coisas Né Tem uma Essa subidinha aqui É um salão Lá em cima A gente tá tendo Um negócio de negócio Um salãozinho E tá aqui A subida pro campo Aqui ó Vou subir aqui E vou mostrar pra vocês galera Aí ó Mais uma novidade Mais uma dica Aí Estádio do bom sucesso Galera Olha aí Olha aí o gramado Ó As arquibancadas Em volta Estádio Leônidas Da Silva Olha aí Bem legal Vendo aqui A parte de baixo Também tem As cadeiras Aqui devem ser sociais Né Aqui em cima Também ó Vou puxar Puxar essa câmera Aqui ó Tem uma coberturazinha Aqui ó E tem As arquibancadas Lembrando que aqui Já teve jogo Jogos já de 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 Times grandes Nevasco Flamengo Fluminense Botafogo Aqui já teve Jogos aqui Já Bom sucesso Já disputou Várias vezes O A primeira divisão Né A primeira divisão Do Do Carioca Hoje Hoje eu não sei Qual divisão Eles estão Mas Já teve Vários jogos Aqui Lá naquele cantinho Lá fica Aonde bota A saída Tá vendo lá A saída Dos Torcedores Nos canta Ali Tem outra Ali Tem outra Saída ali Tem outra Lá naquele cantinho Lá E lá Naquele cantinho Lá é onde Fica o placar Bom sucesso E visitante E é isso galera Tô mostrando pra vocês Aqui o estádio De bom sucesso Já que estou dando Uma volta aqui Em bom sucesso Bem legal Tá vendo É um estádio Com Não é Né Aquele estádio Grande Né Mas é um estádio Bem pequeno Mas já teve jogos Né Como já falei E como não tá Em divisão Grande Não tem muito Recurso Né Você vê que o estádio Tá faltando Dá uma Ali no canto Tem uma piscina Ali ó Não vou ali no canto Mostrar Porque certamente Tem pessoas Com roupa de De banho Ali né E fica sem graça Ali Dá pra ver Que tem pessoas Ali de Sunga de praia Biquíni Eu não vou mostrar Isso né Pra não Não expor as pessoas Mas tem também Aqui Se você quiser Trazer o seu filho Pra Se inscrever Pra ser jogador De futebol Aqui tem Todas as As fases De Juniores Amador Sub-15 Até Vai embora E também ali no fundo Tem as piscinas Eu não vou lá mostrar Por isso Mas se você quiser Também né Se associar Aqui no Bom Sucesso Pra usar A piscina Pode também Aqui é a descida Principal Vamos mostrar Ver se eu consigo Mostrar mais Algumas coisas Pra vocês Não tem muita coisa Esse estádio Não é um estádio Grande Mas estou tentando Mostrar pra vocês Aqui que é bem legal Tem um busto Aqui ó Na entrada Homenagem ao Bom Sucesso Futebol Clube Seu grande Bene Benfeitor José João De Araújo Tem aqui A subida Lá em cima É um salão De festas Se eu mostrar Lá em cima Está tendo música Lá Aí eu vou ter Que pôr uma música Pra não pegar Direitos autorais Eu vou subir Está vendo Está tendo música Aqui ó Está tendo uma Mas o salão É esse Esse é o salão Vou mostrar pra vocês Rapidamente Então galera Vamos continuar por aqui Sair ali agora Do estádio Do Bom Sucesso Como eu mostrei pra vocês Ali É que é um estádio Com bastante história Aqui no Rio de Janeiro Como eu já falei No vídeo Que já teve Jogos Importantes Já aqui Do Rio de Janeiro Aqui dos times Grandes Vasco Flamengo Flamengo Já jogaram Nesse estádio E hoje necessitam De um investimento Eu não sei Qual é a Qual é a fase Que o Bom Sucesso Dá com a série Uns anos atrás Aí disputou A primeira divisão E aí quando tem Alguns investimentos Quando tem Alguns investimentos Aí consegue Fazer uma reformazinha Pintar Fazer alguma coisa Está bem Está bem largadinho Ali o estádio Então continuando Aqui pelas ruas Aqui Agora estamos aqui Por trás Saímos do Guanabara Essas ruas Aqui de trás Aqui Vou pegar ali A Vida Brasil Agora Nós vem pela linha amarela E vamos voltar Pela Vida Brasil Dá uma ajeitadinha Aqui na câmera Muito alto Aí galera Vamos lá Quem mora por aqui Em Bom Sucesso Uma dica boa Aqui Nesse Aqui Tem um Depósito de gás Tem que postar Por aqui Para vocês verem R$ 84,99 R$ 85 Aqui Nacional Está vendo Nacional Gás Funciona direto 24 horas Aqui Caso você Mora por aqui A gente já chegou Até comprar A noite Já comprei Já de noite Aqui Aqui é uma boa dica O canal é de dica E essa aqui é uma dica De gás De cozinha Por R$ 85 É isso aí galera Estamos andando Por aqui Mas A característica Do nosso canal É de dar dica E a gente está dando Dica para vocês Você mora por aqui Por bom sucesso Solaria É isso Os cuidados por aqui Tem mais um depósito Tem mais um aqui Mais na frente Tem outro Se um dia vier E tiver muito cheio Aqui também Até que ela é outra Mesmo valor Super gasbrás Mesmo valor A gente para caramba Compra ver Mesmo valor R$ 85 Aqui é super gasbrás Isso aí galera O canal de dica É para isso O nome da rua Vieira Ferreira É na rua Vieira Ferreira Esquina com a rua Bom sucesso Bota aí no GPS Chega aqui rápido Galera Rápido Vamos sair por essa rua Porque a gente já passamos Juntamente Naquela dali Vamos dar esses feedbacks Legal aí Deixa o feedback legal Para a gente aí Nos comentários Comenta aí Se você conhece Como se você já morou Por aqui por perto Qual é a rua Que você conhece Da onde que você é Também Qual o estado E qual o país Sei que nosso canal É visto aí Por pessoas até fora Do Brasil Já deixaram Comentário Para a gente Seja muito bem-vindo No nosso canal Faça parte Dessa família Vamos ali E é isso galera Vamos filmar Vamos sair por ali Vamos pegar Avenida Brasil Mostrar tudo Para vocês Aqui Bom sucesso No Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Aqui vamos Tá engarrafada aí Olha A Avenida Brasil Tá bem engarrafada Se tiver engarrafada Eu vou voltar Para o Rio de Bom Sucesso Vamos ver como é Que tá aqui Se tiver muito engarrafada Eu volto aqui Para o Rio de Janeiro De Bom Sucesso De novo E saio lá Pela linha amarela Vou fazer isso Vou fazer isso galera Vou 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 Poder de Bom Sucesso Para não ficar Pegando engarrafamento Domingo desse É Pô Que poder de Bom Sucesso Saio lá Pela Praça das Nações De novo E Pego A linha amarela Essa rua aqui Se eu não me engano É Avenida Nova York Avenida Nova York Essa rua aqui Aqui em Bom Sucesso Tem muitas ruas Com nome de De lugares Nova York Avenida Roma Paris É isso mesmo Avenida Nova York Essa daqui Pra gente cortar Um caminho aqui Tem um Posto Gasolina e Gás Aqui da Shell Mais aqui na frente É o Hospital Geral De Bom Sucesso Federal Agora é o Hospital Federal Mas é o Hospital Geral De Bom Sucesso Os antigos Acabam sendo geral Aqui Bem aqui Tá vendo A esquerda Esse prédio A esquerda É o Hospital Federal De Bom Sucesso Tem maternidade Tem bastante coisa legal Aí Vocês escutavam Um dos meus livros Nasceram Aí Dando aquela Voltinha aqui No domingo da esposa E aí A gente tá dando Essas dicas Pra vocês Aí pro canal Do lugar sem conteúdo Ficar muito tempo Sem botar vídeo E o que eu gosto De botar no canal É Viaje Dica demais Tá tendo Prova Aí na Suan Tá tendo Essa agitação Toda aí Esse meio Engarrafamento Aí Aqui é bem vazio Dia de domingo Tá tendo Essa agitação Aí em Flamia Porque tá tendo Provas Aí Na Suan Tempo a ajeitar aqui Tá galera Desculpa aí A batidinha aí Tentando deixar De mais Melhor possível Pra vocês Entrando aqui A direita A gente volta Com o César E a esquerda Aqui É a linha amarela Aqui a gente vai pegar A linha amarela Tem acesso Pra outros bairros É Ela já vem Engarrafada Já ao lado De lá Acho que a gente Vai ir pra Pra fazer essa chuva Aí Bastante carro Esse aqui Comigo aqui Esse aqui Não fica carro nenhum Aqui Então galera Eu vou ficar por aqui Tá Aqui agora Eu vou pegar a linha amarela E aí depois A linha amarela Vocês já conhecem Quero agradecer A presença De vocês Que estão no canal Com a gente Desde o início Muito obrigado Você que é inscrito E sempre deixa Um comentário De incentivo Agradecer A vocês Muito obrigado Não se esqueça Se puder Ajudar O canal Indicando Esse canal Pra alguém Toda vez Que ver Um vídeo Deixa um like Pra ajudar Corre aí No nosso canal Maratona Porque tem Bastante vídeo Legal Valeu galera Muito obrigado Aqui ó Já é A linha amarela Que eu vou pegar Aqui A esquerda Seguindo aqui Direto A gente vai lá Pra Direção ali Aquelas comunidades Leopoldo Leopoldo A faixa de casa Que é muito conhecida Aqui ó Já é linha amarela Entrando aqui Entendeu Vou pegar a linha amarela Ali na linha amarela A gente para Entendeu galera Aqui a linha amarela Já entrando aqui Tá vendo Sentido Barra Já está engarrafado Tá vendo Mas sentido ali A retorno O fontão Não está engarrafado Mas Como quem vai pra Barra da Tijuca Já está engarrafado Sempre engarrafado Quando nós viemos pra cá Não estava engarrafado Mas Aqui a linha amarela Linha amarela Galera E é isso galera Vamos ficar por aqui Quero agradecer a vocês Que estão desde o início Muito obrigado Pela paciência Bom amigo aqui Espero que vocês Estejam gostando Desses vídeos Que nós estamos fazendo E fiquem todos Com Deus Tchau 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 Tchau